Isso aí, eu vou até tirar o retorno aqui pra eu conseguir falar com vocês. Isso daí mostra muito bem quem é a Ivy, né? Pra vocês que não sabem, a Bianca Andrade é a Boca Rosa, né? Que tem lá agora da maquiagem e tudo mais. Participou do Big Brother 20, né? E foi eliminada quando ninguém esperava que ela fosse eliminada. Um dos motivos que levou a eliminação dela foi que ela era noiva, né? De um cantor bem famoso. E dentro do programa, né? Foi pra uma festa, bebeu e tal. Ela falou que queria beijar a boca de Guilherme. Que também tava na edição ali e tal. E aí, obviamente, foi cancelada por conta disso e foi eliminada consequentemente. A Ivy insiste em dizer, por ela ser amiga da Bianca, que não tá errado. Ela não aceita isso. E isso mostra o quão a Ivy passa pano pras situações. Se ela passa um pano desse e não admitir que a amiga dela está errada. Mano, quem dirá a Nainha Andréa que fazia um monte de coisa errada aí. Óbvio que ela vai passar pano, entendeu? Então, vocês podem ter certeza. Ivy, posicionamento de Ivy, não vai ter. Ivy Moraes aí, posicionamento dela, não vai ter nenhum. Nenhum. Você pode ter certeza que ela vai ser a pessoa que vai passar o pano. Que vai ficar aonde convém. E é isso. Ivy é desse jeito aí, entendeu? Então, isso aí já é pra vocês saberem logo. Tanto que o próprio marido dela aí, namorado, sei lá, fica bravo com a situação, né? Fala, ó, você vai junto se você ficar defendendo um negócio desse. Porque realmente não tem cabimento. Bora ler outros comentários aqui. Vamos ver a 3D aqui, deu um F5. Priscila Oliveira, ó. Mulher chata. Tá falando já pra Andréa, já. Não é, não gosto pra Andréa desse jeito. Linda Pires. Brenda Matheus, casal desequilíbrio total. Essa aqui já não gosta muito de Brenda Matheus. Malu, homem de 75, muito sem moral. Enfim, vamos ver, ó. Vamos ver o comentário mais curto aqui, ó. Rita Lima, eu simplesmente amei. Ver a cara desse Nahim e Cobreia foi ótimo. Sem noção, se acha os melhores. Ou coisa boa, Breteus. Maior Odete falou vergonha aqui, né? Pra Dybala e Andréa. Estela, imagina esse casal Andréa e Nahim em casa. Não, deve ser uma loucura. Eu não queria estar nessa casa nem a pau. Eu vou ficando por aqui, deixa aquele like e até o próximo vídeo. E aí